Hoje eu vou abandonar aqui o estúdio, toda essa parafernália que tem aqui, porque o VegFlix hoje vai ser VlogFlix. Vem comigo! Olá, que tal? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Viaduto Jacareí, número 100. Sim, mais precisamente, na Câmara Municipal de São Paulo, no Palácio Anchieta. Eu vou lá em cima. E antes de eu chegar lá em cima, se inscreve, deixa seu comentário, seu like aqui nesse vídeo. Já estou aqui no elevador para assistir a pré-estreia do curta Orfãos do Leite, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, no Salão Nobre. Cheguei! Vem comigo! Olha quem eu encontro! Então, onde é? Qual é a emissora? VegFlix! Ah, então, se quiser, o que você quiser falar, eu estou aqui aberto para conversar sobre qualquer coisa com a galera do VegFlix. Você, qual deles é? Eu sou o Rodrigo Dourado, um VegFlix. Que prazer, prazer. Pô, muito legal, que bom que você veio. E tenho certeza, me fala quando vai sair esse vídeo que eu quero assistir, hein? Tá bom. E cinema combina com pipoca. Olha só, dois tipos diferentes de pipocas doces. Claro que vegana, com certificado da SVB. A mesma sociedade vegetariana brasileira que ajudou na produção desse curta das búfalas de brotas. Salão Nobre pra você, Larissa Maluf, que escreveu, roteirizou junto com o Ricardo Laurino, fez uma narração brilhante, imagens sensacionais, pra esse curta muito emocionante e muito lindo. Órfãos do Leite. Uma história sobre mães e filhos invisíveis. Alô, pode começar. Começa, Ricardo. O pessoal tá esperando. Tchau. Bom, gente, pode começar. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer a toda a equipe da SVB que está aqui presente e que eu tenho um orgulho enorme de ter parte. Vocês são incríveis mesmo. Acho que só quem trabalha mesmo ali no dia a dia sabe do que eu tô falando. E também quero agradecer a todos aqueles que apoiam a SVB. E aí eu abraço a todos que estão aqui, porque de uma forma ou de outra vocês nos dão muita sustentação, muita força pra gente fazer o nosso trabalho. Então, já que vocês aplaudiram o nosso time, eu vou pedir pro nosso time também aplaudir o pessoal que apoia a SVB, também a SVB. Cenas de búfalos vivendo em condição de abandono numa fazenda no interior de São Paulo. Os animais estavam morrendo de fome. Cenas de búfalos vivendo em condição de abastecimento. Fim, terminamos aqui, todo mundo emocionado e o que fica é aquela sensação de que depende só da gente, se a gente soubesse exatamente da onde vem o leite, a carne que a gente come, a história que tem por trás, muita coisa teria mudado. É isso, fala o final, lembra? E é isso, bagflix, universo bag, em um só canal. Tava com muita saudade de falar isso. Se não mudou, pelo que eu lembro, é bagflix, universo bag em um só canal.